Bom dia pessoal Iniciando um videozinho aí De uma série que eu vou fazer hoje, né? São vários videos aí Vou ler o solo que eu vou fazer Aproveitando as séries, né? Vai virar, vai virar Vai até São 8 e meia Já tá calor pra caramba A gente sai com uma jaquetinha, né? Porque não vai dar pra pôr aquela roupa Aquela roupa básica do dia a dia, né? Não vai dar pra pôr Porque é só curva e estrada Então tem que tá bem protegido, né? Não pode vacilar aqui de pamento Pamento de segurança obrigatória aí Pra fazer o passeio desse O circuito é mais ou menos, né? Deve estar uns 200km Vamos até Vamos até Valinhos Valinhos vai pra Itatiba Itatiba vai pra Morungaba Morungaba vai até Amparo Vou Estatuí Pra Gasta Paulista e volto Vem o rápido, né? Mas é um olhezinho mais ou menos, né? Esse é um olhezinho da hora Depois a gente sobe O editado das curvas, né? Vai pegar a curva pra caramba Sempre que eu saio pra estrada Eu já saio com Além de todo equipamento de segurança Equipamento MotoGP, né? Que é o protetor auricular Prescindir Porque Senão você fica cansado No final da viagem, né? Porque o barulho é É alto Geralmente quando a gente vai em passeio O pessoal reclama, né? O pessoal que tá Que tá junto, né? Do lado O pessoal não gosta muito não De andar do seu lado, não Por causa disso Por causa da barulheira Ninguém quer o 4 em 1 na orelha, né? Todo mundo acha bonito Só ouvir passar E olhar, né? Ainda embora Já tem feira hoje aqui? Não Não tem nada Aqui é ruimzinho pra parar, hein? Por causa da barulheira Bom, lembrando que Ontem só se falava num assunto Na internet, na TV Que era As multas novas Multas de trânsito, né? A partir do primeiro de novembro Eu só quero ver Vai dar pra andar mais em turma A gente que já andava Que todo mundo acelerando Vai parecer que é racha Todo mundo andando rápido Vão falar é racha Aí vai querer Dar multa de dois mil reais Aí Vai rolar, né? Eu acredito que essas novas leis aí Vão Vai ser igual a lei C Que é só É só aquele Um, né? Fogo de palha Depois que já era Mas é meio exagerado Aqui no Brasil Ninguém respeita, né? As leis, né? Carro, caminhão Você vê nego andando no tram Passando Que é lado Mas ninguém falou nada De andar no corredor, né? Sei lá Tem que ver a lei correta Mas quem tem moto esportiva Vai complicar a situação Porque Vai ser mais Vão ser os mais visados, né? Pela lei, né? Por isso a rodoviária vai dar risada, né? Vai foder todo mundo, né? Vai sair tomando chave Que não vai nem Não vai aguentar Não vai aguentar Tanto de moto no pátio Que vai ter Fora a propina, né? Vai rolar surto Isso aqui é pra ir bem, ó Pra passar É bem Perigosa Dois contos Pato Não vai ter jeito Vai ser foda Não tem como Se eu pegar uma autoestrada Mais uma Mais dois mil Mais sete pontos A pontuação ainda bem permaneceu a mesma, né? Porque se não Caçava a carteira do cara De tão grave que ia ser Grave é só o dinheiro mesmo Mais dois mil Tá bem que é na primeira de novembro, hein? E não tem nenhum guarda fiscalizando Já foi seis mil reais Aí, o mais já Oito mil Brincando aqui, ó De infração Não vai dar nem pra subir o vídeo Que merda, né? E aí, Brasil, né? Brasil Não é país de todos É país de todos É, meu Vai juntando aí Vamos fazer um Um caixa aí Pra ver como vai bater De infração depois Daqui a Tô nem na metade do caminho Tô iniciando o caminho Daqui a pouco perde a moto Já chega no valor da moto É fácil não Mas vamos ver, né? Como é que vai ser, né? Bom Pelo menos No primeiro dia Mais dois mil Mais dois mil, rapaz Mais dois mil, rapaz No primeiro dia Ou primeira semana Primeiro mês Vai ser carnice, hein? Quem não ficar esperto mesmo Vai ser o toado Isso aí é garantido Não é fácil não E é isso aí Vamos acabando esse vídeo Por aqui Daqui a pouco Eu vou iniciar outro Valeu